Se um mosquito pica uma pessoa HIV positiva e logo depois pica outra pessoa, será que essa segunda pessoa tem chance de contrair o vírus da AIDS? É isso que você vai descobrir hoje no Olá Ciência! Seja muito bem-vindo e roda a vinheta! E aí galera, eu sou o Lucas Anandres, esse aqui é o Mano, meu companheiro de todos os vídeos. Ok, dá pra tirar suas mãos de mim agora. E você está no Olá Ciência, o seu canal preferido de curiosidade sobre ciência, notícias, entrevistas e tudo que rola nesse mundo científico. Hoje temos uma pergunta muito interessante aqui no canal, enviada pelo Pedro Lima. Ele perguntou se o vírus HIV, o que causa AIDS, pode ser transmitido pela picada do mosquito, por exemplo, o mosquito da dengue. Será que é possível? Meu sangue real está deixando meu corpo. Tudo por causa da luta com esse verme! Bom, pra começar, a dengue é uma doença que se transmite pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela é causada por um vírus chamado vírus dengue, que tem várias variações, mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. O que eu quero falar mesmo é sobre como o vírus da dengue entra no nosso organismo. Quando o mosquito suba o sangue de uma pessoa contaminada com o vírus da dengue, o vírus vai direto pro estômago do mosquito. Lá, ele se replica e começa a contaminar todos os tecidos do mosquito, inclusive suas glândulas salivares. Então, o mosquito que acabou de picar uma pessoa com o vírus da dengue se contamina com ele, o vírus se replicou, vai para as glândulas salivares e agora esse mosquito se tornou um vetor da doença. Ou seja, se ele picar uma nova pessoa, ele pode transmitir o vírus pela saliva e o vírus vai infectar um novo hospedeiro. Outra doença muito importante na saúde pública é a AIDS, que causa uma deficiência no sistema imunológico e consequentemente leva a pessoa à morte, porque a pessoa fica sujeita a infecções de parasitas, infecções de vírus, bactérias, todos que se aproveitam do sistema imune baixo e atacam. Então é uma doença muito grave. Sabemos que o vírus da AIDS, o HIV, é contraído durante relações sexuais desprotegidas, sem camisinha. Então é muito importante se proteger na relação sexual. Mas existem outras formas de contaminação. Por exemplo, contato com o sangue contaminado, por isso é muito importante proteger os médicos quando estão lidando com pacientes que têm o HIV. O vírus também pode passar da mãe para o filho. E é claro, pode também ser passado por agulhas e outros objetos contaminados com o vírus. Por isso é muito comum ver pessoas que usam drogas e compartilham agulhas e se contaminam com o HIV. Dito isso, a pessoa que fez essa pergunta pensou no seguinte. Se podemos contrair o HIV por meio de agulhas e outros objetos contaminados e o mosquito da ADN, por exemplo, tem contato com o sangue como se fosse uma agulha e ele vai lá e pica você, Será que ele não é capaz de transmitir para outra pessoa o vírus HIV também como se fosse uma agulha contaminada? Por essa hipótese, qualquer mosquito que tenha contato com o sangue de um paciente, por exemplo, o mosquito da ADN, Sugaria o sangue junto com o HIV, se contaminaria, se infectaria e viraria um vetor do HIV. Será que isso é possível? O que você acha, mano? Já basta dengue, malária, chikungu, sei lá o que. Até zika esses bichos transmitem agora. Não precisa de AIDS, não. Acho apenas que esses insetos deveriam focar no sangue humano. Bom, eu já vou dizendo que não é possível. Por quê? O vírus HIV, quando é sugado pelo mosquito, ele vai junto com o sangue para o estômago do mosquito e lá é rapidamente digerido. E o vírus HIV não é adaptado para se multiplicar no mosquito como o vírus da ADN. Então quando ele cai no estômago, ele é rapidamente morto. Mas aí sabe aquele amigo seu que te faz aquelas perguntas mais bizarras, mas que no fundo tem um pouquinho de verdade? Como é que existe amor à primeira vista, se o amor é cego? Meu amigo então perguntou o seguinte. Beleza, mas e se o mosquito que está picando a pessoa que está contaminada com a HIV, ele, durante a picada, ele é interrompido? Você faz assim, sai fora. E então, logo depois de ser interrompido, ele vai e voa para outra pessoa e pica essa pessoa. O vírus ainda não caiu no estômago dele. Será que é possível contaminar-se com HIV dessa forma? E aí, mano, o que você acha? Acho que agora ferrou tudo. Bom, galera, como é interessante na ciência, existem pesquisadores que já pensaram nisso e fizeram um artigo explicando por que você não se contaminaria com HIV via um mosquito, por exemplo. Está aí na descrição do vídeo o artigo que eles explicam por quê, então eu vou passar para vocês as melhores partes, tá bom? Com todas as possibilidades. Nesse caso em que o vírus HIV ainda não caiu no estômago do mosquito, você também não se contaminaria com HIV. Você sabe por quê? A boca do mosquito, que realmente parece um serinho, é na verdade uma estrutura muito complexa. Ela é composta de seis partes. Quatro delas são responsáveis pela deglutição, ou seja, engolir o sangue e ficam no topo da boca, na mandíbula, enquanto o resto, as duas outras partes, formam um tubo. Só que o interessante é que esse tubo é formado por dois tubos. Não é um só tubo, como se fosse um tubo, um canudinho, não. São dois tubos. Um dos tubos suga o sangue e o outro injeta saliva. É a saliva do mosquito que contém anticoagulantes e substâncias para impedir que as veias se contraiam durante a picada, fazendo com que o mosquito seja capaz de sugar o sangue. E, importante, a parte que injeta saliva e a que suga o sangue nunca se encontra. Então o sangue sempre vai pelo tubo que suga e a saliva, contendo o vírus da dengue, por exemplo, sempre sai pelo tubo das glândulas salivares. Então, é por isso que é impossível que o mosquito que acabou de picar uma pessoa HIV positiva voe até a outra pessoa sem engolir o sangue e então transmita o vírus da HIV. Porque o sangue que entra não sai. E aí, né? Esse meu amigo fez a terceira pergunta. Lucas, e se o mosquito que acabou de picar a pessoa voar até uma nova pessoa que tem um pequeno corte na pele e essa pessoa incomodada com o mosquito, né, fizer assim... Matar o mosquito. Muito obrigado, amigo. E aí? O sangue que está na boca, no estômago do mosquito todo, se espalhará pela pele da pessoa e como essa pessoa tem um corte, o sangue entrará em contato com essa pessoa. E nesse caso, será que é possível se contaminar com HIV? Nesse caso, Lucas, acho que sim. Porque você disse que contato com sangue contaminado é uma das formas de transmissão do HIV. Felizmente, os pesquisadores já haviam pensado nisso, viu, mano? Então é o seguinte. Segundo os pesquisadores, o vírus HIV circula numa concentração muito baixa no sangue humano. Ou seja, existem pessoas em que nem é possível detectar o vírus de tão poucas partículas que existem no sangue dessas pessoas. Então, para um mosquito ter a chance de pegar exatamente aquele momento em que o vírus está passando ali na corrente sanguínea e sugar, os pesquisadores fizeram um cálculo e descobriram que a chance disso acontecer é uma em um milhão de picadas. Teoricamente, você precisaria ser picado um milhão de vezes para que uma partícula de HIV subisse até o músculo. Ah, Lucas, então por que é tão fácil se contaminar com HIV se você compartilhar uma seringa? Porque basicamente é a mesma coisa. A seringa entra no seu sangue, suga seu sangue, e como não tem tantos HIVs, não tem chance de contaminar, certo? Basicamente, isso tem um fundo de verdade. Porém, a chance de se contaminar com uma seringa é bem menor do que se contaminar com o contato sexual. Ela é de 0,3%. Ou seja, em menos de 3, em média, uma em cada 300 aplicações com serigas contaminadas é que levam à contaminação. Resumindo tudo, e se o mosquito conseguir pegar aquela partícula de HIV na hora que ela está passando lá, e aí ele vai e voa para você e você esmaga ele em cima de uma ferida? O que acontece? Também, você não vai se contaminar. Porque uma partícula de HIV não é suficiente para infectar o ser humano. Exige uma dose, que é a dose infectante, que mede quantas partículas de vírus ou bactérias são necessárias para que ocorra uma infecção. Abaixo disso, o seu sistema imune consegue combater a doença. Então, mesmo que o mosquito pique a pessoa naquele momento que o vírus HIV está passando, sugue o vírus, esse vírus não entra no estômago do mosquito, mas seja, sim, carregado até outra pessoa que bateu o braço, esmagou o mosquito e liberou o sangue, é mais fácil ter um apocalipse zumbi do que isso acontecer. Então, se você gostou do vídeo, clica no gostei aí embaixo, se inscreva no canal para mais ciência. Esse foi um vídeo bem rápido respondendo uma pergunta, mas aí vem muito mais. Por que ficamos bêbados? Células-tronco? Por que outras pessoas sentem frio e outras não? Aguarde mais vídeos do canal, curta a página lá no Facebook. Eu sou o Lucas Anandres e esse foi o Olá Ciência.